Olá! Vamos ao texto de hoje, ao democional de hoje. Estamos no Cântico de Maria, Lucas 1,46 até 56. Cântico de Maria. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as reações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia. Para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para casa. Esse é um trecho bastante famoso. Muitas pessoas comentam sobre ele. Fazem uma referência ao cântico de Ana, no Antigo Testamento. E acho que isso mostra... Aqui fala no final, que ela passou três meses. Imagina, até lembrando da minha esposa, nos últimos três meses de gestação, tem uma visita aí que passou os últimos três meses da gestação. Então, foi um tempo bastante considerável. E além de mostrar que Maria tinha, apesar de ter aqui cerca de 15, 16 anos que eu estava lendo, já tinha um conhecimento muito grande da palavra, das escrituras que são o Velho Testamento. E por isso ela faz várias referências ao cântico de Ana. Então, isso mostra o quanto Maria foi escolhida por Deus. Era uma pessoa bastante humilde, mas que tinha um ótimo conhecimento da palavra de Deus, seguia o que Deus falava e tudo mais. Mas, para mim, o que chamou bastante atenção, o que me saltou um pouquinho os olhos, foi o versículo 53. Pensando nesse momento que eu estou passando, ele fala assim, Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Graças a Deus, acho que estou em uma fase onde eu estou buscando muito a Deus. Então, ele fala dos famintos. Então, se hoje você está faminto por isso aqui, pela palavra de Deus, Deus tem alimento para você. Deus tem algo para que você possa se nutrir, possa crescer, possa realmente se encher de coisas boas. Então, fica essa reflexão aí. Se você hoje está buscando a Deus, está buscando algo para te preencher, para realmente fazer sentido na sua vida, que você possa se alimentar da palavra. Não precisa ser, tipo, você ler um livro ou vários capítulos por dia, mas um trechinho que você for lendo por dia, que é algo que eu estou me propondo a fazer aqui, eu acho que você vai se nutrindo, vai se alimentando, e vai ter dias que às vezes você vai querer ler mais de um trecho, mais de um capítulo, né? Assim como no dia 3 aí eu postei dois vídeos, na verdade foram dois trechos que eu meditei um pouquinho, tá? Então, é isso aí. Até mais. Até amanhã. Tchau.